Não liguem pra minha cara de sono, eu literalmente acabei de acordar, meu Deus E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E antes de eu mostrar aí pra vocês a camisa, a reação minha, da minha mãe, tudo aí Eu quero explicar umas coisas aí pra vocês Lembrando a vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball Se você não conhece o aplicativo ainda, baixe aí, primeiro link na descrição É o aplicativo de futebol, você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato Tudo no seu celular, é de graça, baixe aí, primeiro link na descrição Agora que você já baixou o aplicativo, deixa eu explicar umas coisas aí pra vocês Chegou a camisa ontem aqui em casa, mas deixa eu botar a câmera aqui que eu não tô aguentando segurar não Bom rapaziada, a camisa chegou ontem em casa umas 10 horas, foi a hora que eu cheguei em casa Eu peguei a camiseta e aí eu pensei, velho, será que eu espero até amanhã pra gravar o vídeo Ou eu gravo hoje à noite mesmo? Então eu não aguentei, eu precisei abrir o pacote ontem à noite mesmo E aí galera, minha câmera, ela tá com problema, cara Tem hora que minha câmera, ela parece que ela desconhece o cartão de memória Aparece uma mensagem lá escrita assim que eu tenho que formatar o cartão de memória E aí tudo que eu gravei eu perco, velho, eu perco do nada Já é o segundo vídeo que eu perco Eu tinha gravado uma reação do Dark Frame Aconteceu isso, eu perdi o vídeo E ontem, no momento que eu tava gravando, eu abri o pacote Eu tinha acabado de gravar, eu abrindo o pacote, tava mostrando a camisa pra vocês Deu esse mesmo problema Então eu perdi o momento exato que eu abri o pacote E a minha reação com a camisa pra vocês Porém, logo depois eu já comecei a gravar de novo Foi no momento exato, então mais ou menos eu ainda tava meio que com a reação ainda, né De acabar de abrir o pacote E eu consegui mostrar pra vocês também a reação da minha mãe aí E do meu padrasto com a camisa, tá? Então eu vou botar pra vocês aí a reação minha Eu tinha acabado de abrir o pacote, como eu falei Deu problema, eu não consegui mostrar exatamente o momento exato que eu abri o pacote Mas eu vou botar aí pra vocês a minha reação da minha mãe e do meu padrasto Pra vocês curtirem Essa daqui é a camisa, cara Eu achei linda demais, velho Nossa, na moral Por vídeo é uma coisa Mas pessoalmente é mil vezes mais bonita Juro pra vocês Agora eu já tenho as três camisas dos três times grandes de Portugal Que é do Sporting, do Porto e do Benfica Agora a gente tem que ir em busca das camisas dos times menores Que é mais difícil de achar, né? É mais difícil de achar Mas quem sabe, né? Eu vou atrás Como eu falei, meu sonho é ter todas as camisas E eu vou atrás disso, velho Mas agora já estamos com as três camisas Que eu pego aqui pra vocês, ó Tá meio que bagunçado aqui Mas as outras duas estão aqui, ó Do Porto e do Benfica Agora tem as três E, cara, eu tô feliz demais, mano Na moral, eu achei muito bonita essa camisa do Benfica Como eu já falei pra vocês É réplica Mas, assim, é uma réplica perfeita, cara É muito linda, é muito linda O tecido é muito bom, ó Não sei se dá pra vocês verem Mas é cheio de bolinha É muito bonito E... É só isso que eu tenho pra falar É linda demais Espero que vocês tenham curtido Não esquece de me seguir nas redes sociais Meu Instagram tá na descrição Eu vou postar uma foto com a camisa do Benfica lá Eu quero ver geral curtindo lá Eu quero que bate o recorde de curtir lá no Instagram Então, siga lá todo mundo E curta a última foto que eu vou postar Com a camisa do Benfica, beleza? Então é isso Curtem a reação da minha mãe E do meu padrasto E de minha também E eu já volto Rapaziada Deu problema na câmera Eu acabei de abrir aqui a caixa Tô até com o bagulho tudo aberto aqui, ó Deu problema na gravação O cartão de memória e tal Nossa, meu Deus Mas vamos, rapaziada Veio junto aqui com a camiseta Esse papelzinho aqui da Flip Store Que é a mesma loja que eu comprei a camisa do Porto Que é a camiseta Acabei de abrir Eu tinha gravado Só que deu problema na câmera Mas está aqui a camiseta Cara Meu Deus do céu, velho Meu... Nossa Olha isso, cara Como é linda a camiseta do Benfica, velho Nossa Lembrando, galera É uma réplica, tá? Não é a camisa original Mas está muito, muito bem feita, cara Olha o tecido Não sei se dá pra vocês verem Mas o tecido é cheio de bolinha Ah, não sei explicar, velho Nossa, é emborrachado O símbolo do Benfica é emborrachado, ó É emborrachado por dentro Ele não é costurado, ó Mas só que ele é totalmente emborrachado por fora Nossa, que bonito, velho Fly Emirates, escrito aqui embaixo Adidas eu acho que é bordado Deixa eu dar uma olhada É, o Adidas é bordadinho, ó A parte do Adidas é bordada E, cara, que bonita, velho A frente basicona do Benfica Ó Com as lisas aqui do lado Eu vou até mostrar pra minha mãe Pra ver a reação dela Atrás da camiseta só tem escrito O patrocinador aqui Que eu acho que é Sagres Não sei o que é isso Vem a etiquetaria da Adidas aqui atrás, ó Caraca, velho Que bonita Eu vou botar a camisetinha só um minuto Nossa Olha até aqui, rapaziada E aí? Infelizmente, rapaziada Na hora que eu fui abrir a camiseta O cartão de memória Deu problema na câmera Mas, cara Tá tudo aqui, ó Acabei de abrir Cara, que bonito Olha isso daqui, rapaziada Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que é melhor que na... Nossa Irmãozinho do céu Que louca a camiseta Eu preferi a camiseta do Benfica Que tem as listras da Adidas aqui em cima Mas, cara Tá muito da hora A lista aqui embaixo, hein Da Adidas, ó Aqui embaixo tá escrito Drift, ó Nossa, cara Cara, que camiseta linda Olha isso Nossa, na moral Vamos ver a reação da minha mãe ali Vamos lá, junto comigo Lindo E aí? O que você achou? Nossa Aí, Gil A cara do Gil Você tá linda Nossa, bonita, né? Amorei, filho Maravilhosa Nossa Linda Linda mesmo, ó Olha a vermelha Bom, galera Isso foi o vídeo Espero que você tenha gostado Como eu falei, cara Eu gravei ontem à noite rapidinho Já acabei de chegar em casa Umas às 10 horas Eu não aguentei Precisei abrir o pacote ontem Mas tá aí, cara A camiseta do Benfica Já mostrei um pouquinho pra vocês ontem E na moral Foi amor a primeira vez Eu gostei demais da camisa Igual eu gostei das outras duas, cara As camisas de futebol Eu acho muito linda Eu acho muito linda Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito E também tem a opção de ser membro Se você quer ajudar o canal Com alguma quantia Seja membro do canal Beleza? Até o próximo vídeo E tchau Desculpa, tá falando meio enrolado Que eu tô com o aparelho na boca De... Esquece Falou